A Assembleia Legislativa vai implementar o SEI, Sistema Eletrônico de Informações. A principal vantagem é a digitalização dos processos e documentos internos. A plataforma foi desenvolvida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região e permite melhor aproveitamento dos recursos, aumento na eficiência do serviço público e mais transparência. Esse sistema busca, de uma forma bem objetiva, eliminar o uso do papel. Então, os processos administrativos na Assembleia Legislativa passam a tramitar de forma eletrônica, maximizando expedientes, reduzindo custos, fazendo com que seja uma tramitação mais celere. Inclusive, as várias unidades administrativas podem atuar de forma conjunta ou no mesmo momento nos processos, evitando, como já disse, tanto o uso de papel, como também evitando o deslocamento de servidores e processos entre os gabinetes, salas e prédios, unidades administrativas da Assembleia. O primeiro passo para a mudança foi esta reunião, realizada no plenarinho da Assembleia Legislativa. O grupo de trabalho responsável pela implantação do SEI conversou sobre o projeto com diretores, coordenadores, gerentes e chefes de gabinete para apresentar os benefícios e as funcionalidades do sistema. Esse primeiro encontro é um encontro de sensibilizar os gestores da casa para a importância do sistema, a importância de cada setor, de cada gabinete, de cada unidade, de cada coordenadoria, levar a informação aos servidores da importância que a Assembleia tem com o uso do sistema. O sistema eletrônico de informações é usado por diversos órgãos em todo o país e em todas as esferas e poderes, inclusive no governo federal. Durante a reunião, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, pediu o apoio dos servidores envolvidos para o sucesso do projeto. O que é que nós objetivamos com esse novo sistema? É modernizar, inovar, otimizar a tramitação dos documentos eletronicamente no ambiente interno da Assembleia Legislativa. Isso nos trará inovação, economia, transparência, compartilhamento do conhecimento produzido e sustentabilidade. E o sucesso da implementação desse sistema depende de cada um e cada uma de vocês, de vocês abraçarem este projeto e fazerem com que ele se torne realidade. A implantação do SEI no Legislativo Estadual conta com o apoio do TRF4 e do Tribunal de Justiça do Estado e a previsão é que esteja concluída até o final do mês que vem.